Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garagem Notícias. Eu sou o Mali, gente, é o seguinte, hoje vamos falar de Triumph, meus amigos. E pelo que tudo indica agora, né, através do anúncio que chegou na mídia, vai botar pra lascar esse ano, meus amigos, porque a Triumph tá vindo de uma forma tão ofensiva no mercado brasileiro que vale a pena ser falado num vídeo totalmente dedicado a essa marca que tá trazendo uma das motos mais esperadas aqui no nosso mercado brasileiro, que uma das, não, né, duas motos mais esperadas aqui no nosso mercado brasileiro, que estamos falando dela, as gêmeas da Triumph, que tá chegando no Brasilzão. E agora o anúncio, meus amigos, tá mostrando que a Triumph vai botar pra lascar esse ano. É lógico, né, que mais uma marca buscando uma disputa maior aqui no nosso mercado brasileiro, querendo aquela fotinha um pouco maior, mas é um segmento, né, com um mostro de que é uma porta de entrada para o seu line-up aqui no Brasil, fechou? Então vem comigo, vamos ver tudo esse anúncio, eu já te convido a se inscrever aqui embaixo, deixa o seu like sobre o que você vai achar, o que você achou desse vídeo, porque a essa altura você já assistiu o vídeo inteiro, beleza? E mais uma vez, se você for comprar sua moto, faça um seguro pelo corretor Santana, aqui na descrição tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias, que você já dá uma força aqui pro canal. E também, se você precisar de uma moto usada, não quer pagar caro numa moto zero, Max Motos também tá aqui na descrição, beleza? Bora lá. Bora lá, então, vamos ver a notícia. Bom, meus amigos, cá estamos nós no site Motul, e aqui já começa daquele jeitão, Thrive Scrambler 400X e Speed 400 começam a ser feitas no Brasil. Até que tava demorando, né, a prevenda já tá aberta, não sei quanto tempo aí já, mas pelo que tudo indica, né, já está sendo fabricada aqui no Brasil. E a promessa de muita produção, tá, meus amigos? Fabricante inglês abriu um novo lote de prevenda de mais de mil unidades para os modelos. As entregas começam no final de abril, disse a marca. Sobre essas entregas aqui, eu já meio que sabia, porque o meu sogro, ele tá na fila de espera da Scrambler 400X, e ele tá querendo cobrar muito essa moto, então a gente já tá em cima do lance, eu tô conversando direto com os vendedores lá da Triumph de Campinas. Inclusive, se você tiver de bobeira amanhã, vá até a Triumph de Campinas, tá? A Triumph de Campinas, eu estarei lá, tá bom? Que eu quero ver as gêmeas da Triumph. Então, se você for lá na Triumph de Campinas, vamos lá trocar uma ideia, que eu vou estar lá a partir das 9 horas da manhã. E eu não sei até que horas eu vou ficar, né? Vamos ver como é que vai ser as negociações lá, porque o meu sogro tá querendo pegar uma Scrambler 400X, deu até uma pane aqui no sistema, mas tudo bem. Vamos ver mais sobre a notícia aqui, tá? A Triumph anunciou nesta sexta-feira, 12 de abril, o início de produção de motos Scrambler 400X Speed 400 na fábrica da empresa em Manaus, seguindo com as informações publicadas no motor nesta semana. A empresa disse que também abriu um novo lote de pré-venda de mais de mil unidades desse modelo. E de acordo com a empresa, o total de duas mil unidades devem ser entregues na rede entre o final de abril e começo de maio. Meus amigos, olha isso, é muita moto, meus amigos, é muita moto. E com toda certeza aqui, já deve estar no terceiro, quarto lote, porque o meu sogro tá no segundo lote. E até agora, né, que a gente tinha uma previsão, é no final, final de abril ali, vai começar a receber as motos, né, meus amigos? Vai ter muito mais gente na fila de espera. A Triumph vendeu demais essa moto aqui no Brasil. E com toda certeza, é uma moto que vai causar uma boa aceitação no mercado, porque nós estamos vendo uma qualidade absurda na moto. Eu cheguei a ver alguns vídeos aí, de algumas motos, tendo alguns detalhes na pintura, de adesivo. Eu vou conferir tudo lá no dia, né, amanhã, no caso. Vou conferir tudo, vou trazer aqui pra vocês. Sugiro que vocês fiquem esperto aqui no canal, porque amanhã eu vou soltar um vídeo a qualquer momento, beleza? Vou levar todos os meus equipamentos, vou fazer o vídeo lá, e vamos ver como que vai ser o andar da carruagem, beleza, meus amigos? Mais uma vez aqui, ó, a gente pode ver que, de acordo com a empresa, duas mil unidades devem ser entregues na rede entre o final de abril e começo de maio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer um preparo, assim, por mais que tenha demorado bastante, mas são duas mil unidades, meus amigos, duas mil unidades. Ou seja, é uma moto que vendeu muito, é uma moto, assim, que, querendo ou não, é uma carência nesse segmento que a galera quer, né? Afinal de contas, meus amigos, são 40 cavalos, suspensão invertida, ABS de duplo canal, refrigeração líquida. Cara, são motos de extrema qualidade. Eu não vi essa moto ainda de perto, vou ver amanhã, mas pelo que a gente acompanha aí no YouTube de outros criadores de conteúdo que foram lá filmar a moto de perto, a gente pode ver que tem uma excelente construção as motos, tá? Então, assim, não é à toa que a moto vendeu, e vai vender ainda mais se a marca continuar com esse excelente trabalho que ela está fazendo. E a gente pode ver também, né, que ela meio que se sentiu um pouco pressionada, isso aqui na minha visão, tá? Mas Triumph é Triumph, né, meu amigo? Mas agora, com essa espera de todo esse tempo pra começar a entregar, a Royal Enfit já chegou, né, com o primeiro mês aí de lançamento da Super Meteor, e já vai começar a entregar mês que vem. Então, a Triumph já, opa, já vamos adiantar o lote, ou foi a Triumph que tá dentro ali, dentro do seu time, né, de lançamento, ou foi a própria Royal Enfit que veio pra briga, e já, não, vamos lançar, vamos abrir a Prevenda, e já mês que vem a gente já começa a entregar. É de duas a uma. Ou uma fez primeiro, ou a outra fez antes ainda do que a... Vocês entenderam o que eu quis dizer. Aqui tem mais, né, sobre o que o gerente, o gerente geral de operações do Brasil, né, que é o Renato Fabrini, ele disse, abre aspas, Esse é o momento histórico da Triumph no Brasil. A produção da primeira moto de 400 cilindradas é um marco de entrada em um segmento que está em forte crescimento no país. Agradecemos a paciência de nossos clientes que estão aguardando ansiosamente as suas motos. Fomos vítimas de problemas logísticos de ordem mundial. A lei de nossa vontade disse Renato Fabrini. E também, né, a gente sabe como que tá o mundo aí fora, né, como que tá as coisas, né, em questões delicadas, questões políticas, mundo afora. Então, é meio compreensível também essa falta, né, de liberdade na logística também, esse atraso aí que tá acontecendo. Isso também bate muito de frente com o que o CEO da Royal trouxe, né, na live, falando que eles teve muitos problemas também por questão de logística, né. Então, ele disse ali meio que por cima que uma moto que chega no Brasil até chegar em Manaus, depois de ser distribuída entre as lojas, demora mais ou menos aí 120 dias todo esse trâmite. Então, assim, é um pouco compreensível e bate bem de frente, né, que o Renato Fabrini disse, beleza? E aqui tem uma recomendação da empresa, tá? A montadora recomendou aos clientes que estão na fila de espera que já confirmem seus pedidos na concessionária e iniciem os trâmites oficiais de compra. Segundo o Renato Fabrini, o novo lote manterá as mesmas condições de lançamento para os modelos Speed 400 e Scrumber 400X. Isso aqui também é uma excelente notícia, porque não tem essa mais de preço único, né, o preço de lançamento, ah, primeiro, segundo, terceiro lote. Não, a gente já viu uma postura mais diferente, né? A gente viu uma postura que, ao meu ver, uma postura que, ao meu ver, é muito positiva. E eu gostei disso, tá? Não ficar elevando os preços da moto. O preço poderia ser mais baixo? Poderia. Mas também não tá, assim, de tudo ruim, né? Porque a gente tá vendo o Saara batendo 38, 37 mil reais. E agora é outra categoria, eu sei, dá meu crítico no comentário que vai vir aqui depois. Mas a gente pode ver que é uma moto que muitos falam que é premium. Eu ainda não vi a moto de perto. Mas só por ser Triumph, né, meu amigo? Já traz uma qualidade muito boa, por mais que esteja sendo montada na abajagem. É uma coisa muito boa, né? Tem muitos ali, muitos que estão esperando ansiosamente. Meu senhor tá até sonhando com a moto, velho. Ele falou pra mim que tá até sonhando com a gente lá, porque ele gostou muito da Scrumber 400X. E amanhã é o dia, meus queridos. Então, é isso, tá? Então, sugestão da marca pra você que quer comprar uma Scrumber 400X, vá até a concessionária mais próxima e reserve a sua moto mais rápido possível, já que você quer comprar muito uma das gemas da Triumph. Por quê, meus amigos? A procura vai ser grande. E agora esse lote aí de mil unidades, eu tenho certeza que vai vender muito rápido, do mesmo jeito que o lote da Super Meteor também tá vendendo muito rápido. Eu tive informações aqui que tá vendendo mais rápido do que eles imaginavam. Vamos ver como que vai ser, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Fiquem com Deus. Amanhã, na hora do almoço, eu tô de volta. Beijo no coração e tchau. Fui, é nóis.